Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sim, é verdade, como vocês viram, eu vou dar uma reviravolta na minha vida. Eu queria compartilhar aqui convosco que eu vou mudar-me de casa, de cidade, de país, de planeta. É verdade, como vocês já sabem, que eu já tinha dito noutro vídeo, eu não sou do planeta Terra, eu sou de Marte. E as marcianas e os marcianos, quando atingem os 15 anos, têm que voltar para o planeta. E assim, eu tenho tentado estar a adiar isto, como vocês sabem, eu fiz 15 anos em Maio, e eu tenho tentado adiar isto, mas é inevitável. E sim, eu vou para Marte. Por acaso, vou gravar uns vlogs bem fixos lá em Marte. E é isso. Por isso, lá em Marte, a internet não é muito boa. Por isso, não sei se vou conseguir postar vídeos... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenham calma, eu não vou para Marte ainda, tá? Não é aos 15 anos, é aos 18. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. E sim, não foi clickbait, o que vocês viram no título e na miniatura do vídeo. A minha vida vai mesmo dar uma reviravolta. Ai, meu Deus, Isara, não acredito! Vai nascer-te um cunhinho de unicórnio? Não, mas quase. Eu vou para a secundária! Bom, é verdade pessoal, hoje estou aqui com o meu primeiro vídeo de regresso às aulas. Mas não é um vídeo daqueles típicos vídeos de... Ai meninas, tenho aqui o meu caderno. Ele é da My Little Pony. Ok, eu estou gozando com isto, mas eu também faço isto. É para parar. Então pessoal, hoje estou aqui para gravar um pequeno talking show a falar sobre a secundária. Como é que eu me sinto por ir para a secundária. E é isso e bora lá! Então, é verdade, este ano, agora o ano que passou, eu terminei o nono ano. Como vocês viram, os seguidores já seguem a maquiar há mais tempo. Eu até gravei um set de vlogzinhos aqui por causa dos exames e tal. E agora eu vou para a secundária. A secundária é aquele mundo maravilhoso que nós vemos na televisão, os cacifros. Eu já tinha cacifros na outra escola, mas não sei, aquela independência, aquela parte de escolhermos as áreas, de escolhermos o nosso futuro, os bailes de finalista. Ai meu Deus! Pois, não é bem assim. Assim, se me perguntarem como é que eu me sinto a cerca de ir para a secundária, eu digo, não podemos ter férias para sempre. Não, não é isso. Não é que eu não me sinta entusiasmada, mas, por um lado, eu estou entusiasmada porquê? Porque vou mudar de escola, vou para uma escola nova, vou conhecer muitas pessoas novas. Por outro lado, eu digo, meu Deus, eu vou mudar de escola, eu vou ter de ir todos os dias de autocarro sozinha para aquela escola nova, onde eu não conheço ninguém, onde eu não conheço, quer dizer, eu conheço a escola, já foi lá algumas vezes. Eu só tenho o Gonçalo, vá lá, não é, ao menos isso. Gonçalo, estamos aqui juntos, estamos a vir, estamos aqui. Já comecei a partir da câmera. Eu não sei. Comentem aí embaixo se algum de vocês que está a ver este vídeo agora também vai para o secundário este ano, ou se alguém já foi para o secundário, diga como é que foi a vossa experiência e se vocês estavam nervosos, se vocês estavam com medo, se vocês estavam entusiasmados. Eu, de um modo geral, eu não tenho a mesma opinião, sabem? Eu nem estou entusiasmada, não estou nervosa. Eu só penso assim, vamos ver no que isto vai dar. Porque eu vou ter de acordar todos os dias às seis e meia da manhã para ir apanhar o autocarro e provavelmente a primeira vez que eu for apanhar o autocarro, eu vou chegar lá, vou entrar no autocarro e quando passarmos pela escola, provavelmente eu vou estar no telemóvel, vou estar a olhar para outro sítio e quando der por mim o autocarro parou nos Estados Unidos. O que não era mau de todo. Assim, sim, eu estou curiosa. Se me perguntarem se eu estou curiosa, estou, porque vai ser uma experiência muito nova. Mas, por outro lado, eu não sei, sabem? Tem sempre aquela coisa de estar lá, mas eu vou para a secundária, vou começar a fazer coisas que vão mudar a minha vida para sempre. Vou, vou... E assim, por outro lado, eu não quero nada que a escola comece, queria ficar em férias para sempre e passar os meus dias a ver o Onsapuna Time. Mas não pode ser. Eu não sei, sabem? Nos outros anos, por esta altura, eu já estou completamente louca com o material escolar, já estou completamente louca com os livros. Assim que os meus livros chegam, eu abro, arranco os plásticos, vou logo cheirar, vou logo vê-los. Este ano eu tenho aqui os meus livros e ainda estão embalados. É. Assim, quando me perguntam... Olha, não ligam o meu cabelo, tá? Que eu tentei fazer um totó, mas ele ficou todo mal feito. Por isso, não liguei. Assim, quando alguém me pergunta, ou quando eu começo a pensar o que é que vai ser o secundário, é isto que me vem à cabeça. É, é, inevitavelmente isto que me vem à cabeça. Assim, talvez eu esteja a exagerar, talvez, porque toda a gente me diz que vai ser, que vai correr muito bem e que eu vou conhecer muitas pessoas fixas e pronto, eu até acredito nisso. Mas é isto que me vem à cabeça. Pelo menos agora, nos primeiros tempos, eu acho que é isto que vai acontecer. Ah, já agora, muita gente me pergunta a perguntar para que área é que eu vou. Eu vou para humanidades. É verdade, eu vou para humanidades. Muita gente fica chocada quando eu digo isto. Porque outra coisa que eu vos queria falar aqui é, existe sempre aquela história do curso de ciências, ser o curso para os meninos inteligentes e tal, e o curso de humanidades ser para aqueles que estão a fugir a matemática ou para aqueles que não querem saber. Eu sou completamente contra isso, tá? Eu sou uma aluna muito boa. Eu acabei o meu 9º ano com notas excelentes e eu fui para humanidades. E toda a gente fica chocada com isto. Não sei porquê, é uma parvoíça, as pessoas ficam chocadas com isto. Eu fui para humanidades porque foi a área, foi o curso para onde eu quis ir, tá? Humanidades é a área que tem as disciplinas que eu gosto mais, é a área que dá para fazer aquilo que quero fazer no futuro. E essa história de, sei lá, eu ouço muitas histórias de, pronto, de pessoas que querem ir para humanidades e os pais ou pessoas dizem para não ir, que aquilo não é bom, ciências é que é o curso bom. E eu não acho isso, eu acho que nós devemos ir para onde nós queremos ir. Eu não ia para ciências porque ciências não é um curso com que eu me identificava nada, assim como há pessoas que preferem ir para ciências mesmo por gostarem, mas há outras pessoas que vão para ciências porque são obrigadas a ir para ciências e eu sou muito contra isso. Assim, eu fui para humanidades porque foi a área que eu me identifiquei, eu não me identifiquei com artes, não me identifiquei com economia, nem me identifiquei com ciências. Identifiquei-me com humanidades porque é a área que eu tive, como eu disse, que tinha as disciplinas que eu gostava mais e porque realmente é aquilo que eu quero fazer. Assim, agora em diante eu vou continuar a postar vídeos de verão, óbvio, não é? Estou de férias, ainda tenho um pouco menos um mês de férias, mas agora eu vou começar a pôr alguns vídeos de material escolar daqui a nada, vou mostrar-vos também como é que eu me vou organizar. Eu não sei, eu talvez não esteja tão entusiasmada, ó, assim, porque o 9º ano não foi um ano assim tão bom para mim, não foi o meu ano favorito mesmo, não foi. Não na parte dos estudos, porque nessa parte o 9º ano foi um ótimo para mim, eu consegui subir muito as minhas notas, mas em outros aspectos o 9º ano não foi um ano muito bom. Talvez por isso eu não esteja tão entusiasmada para ir agora de volta para a escola, talvez por isso, mas assim, eu acho que vai correr tudo bem, vou conhecer muitas pessoas novas, não digo que estou entusiasmada porque só não estou, eu sou uma pessoa muito sincera, prefiro ter férias para sempre, não estou entusiasmada, pelo menos agora, talvez aqui uns dias já esteja, mas não tenho nada a reclamar, tem de ser, não é, é inevitável. Ah, já agora este ano eu só vou ter 6 disciplinas, vai lá, ao menos, por acaso nessa parte das disciplinas eu até estou entusiasmada, assim, vou ter 6 disciplinas só, vou ter filosofia, que estou muito curiosa para saber, vou ter português, história, que eu adoro história, a humanidade é muito focada em história, vou ter geografia, escolhi geografia, literatura portuguesa, inglês e educação física, mas eu não estou contando com educação física, é verdade, eu só vou ter 6 disciplinas, 6 disciplinas, nisso eu estou, assim, entusiasmada, nessa parte estou entusiasmada, assim, vai ter muito, vai haver muitos tradivlogs aqui no canal, tá? Que eu adoro. E não só para as pessoas que vão para o décimo ano, também para todos aqueles que estamos prestes a regressar às aulas, é verdade, deixem aí em baixo nos comentários como é que vocês estão a sentir. Para quem for para o décimo ano, deixem aí em baixo para que área é que vocês vão e como é que vocês estão a sentir. Deixem aí em baixo também nos comentários sugestões de vídeos para eu gravar agora neste regresso às aulas, já tenho vários vídeos planeados, muitos mesmo, porque eu adoro gravar vídeos e material escolar, mas este ano eu estou a sentir tão entusiasmada, eu não sei porquê, eu acho que é por isso do nono ano, mas não sei, não estou a sentir aquela magia de regresso às aulas, não estou mesmo, mas assim, eu acho que vai correr bem. É, então pessoal foi isto, um beijo para vocês, não se esqueçam de seguir-me nas minhas redes sociais, tá? É Isaura.oficial. E é isso, um beijo para vocês, foi bom conversar. Talvez o vídeo tenha ficado muito confuso, porque eu sou uma pessoa difícil de me expressar assim, mas é isso, deixem o vosso like e partilhem com os vossos amigos. Tchau! Sabe uma coisa, agora depois de gravar este vídeo, por acaso já me está a entrar um pouco mais a magia dos marcadores e resultou, obrigada. Bem!